Ferdinanda, a casa caiu. O que que aconteceu? Ferdinanda, o dinheiro lá no ceró tá pouco. O pessoal não tá mais jogando no jogo. Eu tava justamente pesquisando alguns jogos mesmo, entendeu? Pra colocar lá na Quinta Gay. Ferdinanda, o pessoal não quer mais jogar no papel. O pessoal tá querendo jogar assim, no telefone, no negócio, entendeu? Peca uma homogia, o pessoal quer nisso. Eu sou mais analógica, confesso. Mas eu acho que é muito difícil competir com os jogos de internet. Eles tão sempre se atualizando. Verdade, os bichos tá tudo em extinção, Ferdinanda. E se a gente fizesse uma coisa mais moderna? Gostei dessa coisa de bicho. E se fosse uma coisa assim, renovada, um rebranding, sabe? Me explica melhor, como assim? Ó, ao invés de, por exemplo, assim, cavalo, a gente coloca um pequeno pônei. Eu acho que dá bom. Será? A gente coloca um vira-lata caramelo. Será? É, bicha. Os pessoas vão gostar disso? Vão gostar, a gente pode colocar também coisas do folclore brasileiro. Como assim, Ferdinanda? Gostar o quê? Tipo, com curupira. O que que você acha? Mula sem cabeça. É. A gente coloca um chupa-cabra. Quem vai jogar na chupa-cabra, Ferdinanda? Quem sonhar com doação de sangue, entendeu? Alguém vai doar sangue? Alguém vai doar sangue? Alguém vai doar sangue? Não pode funcionar? Não, 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 não. Vou colocar no chupa-cabra. Corre jogada no chupa-cabra. Corre. Corre jogada no chupa-cabra. Corre. Corre jogada no chupa-cabra. Corre jogada no chupa-cabra. Corre jogada no chupa-cabra.